Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um comparativo entre o Moto G14 e o Redmi 12 pra você aí que tá em dúvida de qual comprar, ou o Motorola ou o Xiaomi. Vamos ver agora, vamos comparar tudinho nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo. E o link dos dois smartphones vão estar na descrição do vídeo pra você conferir valores, etc. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Primeiramente, vamos começar falando aqui sobre o design deles, que são designs bem diferentes. O Redmi 12, as câmeras são soltas aqui, não tem o módulo de câmeras, né? São soltas na traseira mesmo, né? Escrito o Redmi aqui. Aqui a Motorola só tem o símbolo da Motorola aqui no meio e tem o módulo de câmeras dele aqui, né? E o Motorola tem duas câmeras, enquanto o Redmi 12 tem três câmeras com o flash, tá? Mas vai de gosto de cada pessoa, né? Vai que você acha mais bonito o Motorola ou você acha mais bonito o Redmi 12, né? Então vai de gosto de cada pessoa. Comenta aí qual dos dois você acha mais bonito. Agora aqui, na lateral deles tem botão power com sensor de impressão digital nos dois, botão de volume mais e menos nos dois também. Aqui em cima tem a entrada pra fone de ouvido nos dois e também aqui no Redmi Note 12, não, Note 12 não, Redmi 12 tem sensor infravermelho, coisa que o Moto G14 não tem. Então os smartphones da Xiaomi tem esse diferencial aí do sensor infravermelho pra você controlar TV, ar-condicionado, etc, que eu acho muito legal. Agora aqui na lateral deles tem aqui a gaveta de chip, tá? E de canão de memória e aqui embaixo temos a saída de som, né? O alto-falante nos dois, também tem aqui a entrada pra carregamento USB-C nos dois também e microfone nos dois também, tá? Mas tem um diferencial aí nos dois que é que o Moto G14, ele tem som estéreo com tecnologia Dolby Atmos, enquanto o Redmi 12 não tem som estéreo, é som mono somente, então o som dele sai somente aqui embaixo, enquanto o Moto G14 o som sai aqui embaixo e sai em cima também pelo alto-falante das ligações, tá? Então se você quer um smartphone com som estéreo, o Moto G14 tem. Agora vamos falar aqui sobre a tela deles, tá? Deixa eu só mostrar aqui ela pra vocês que tem uma diferença na tela deles, sim. A tela do Redmi 12 é um pouquinho maior, tá? E tem menos bordas que o Moto G14, tá? E vamos começar falando primeiro sobre o Redmi 12, né? A tela do Redmi 12 é uma tela de 6.79 polegadas, com tecnologia IPS LCD, resolução Full HD+, e taxa de atualização de 90 Hz. Enquanto o Moto G14, ele tem uma tela de 6.5 polegadas, tecnologia IPS LCD também, e resolução Full HD+, também, mas não tem a taxa de atualização de 90 Hz, é de 60 Hz normal, tá? Então tem essa diferença aí na tela deles, o Redmi 12 tem a taxa de atualização de 90 Hz, então ele vai ter uma suavidade maior nessa tela dele, uma fluidez maior, enquanto o Moto G14 tem a taxa de atualização padrão, a taxa de atualização normal. Mas os dois tem quase a mesma qualidade de tela, tá? São telas legais, sim, com uma boa qualidade, claro que são telas básicas nos dois, tá? E que não vai ter problema nenhum pra você utilizar no dia a dia. São telas com qualidades legais, sim, pra você utilizar no dia a dia, mas o Redmi 12 sai ganhando na questão de taxa de atualização e na questão também do tamanho aí da tela. Agora vamos falar sobre a bateria deles. Os dois tem a bateria de 5000 mAh, tá? Mas tem a diferença aí no carregador, enquanto o Moto G14 tem um carregador de 20 watts, o Redmi 12 tem um carregador de 18 watts, mas é uma pequena diferença aí no carregador deles, tá? E também na caixinha do Redmi 12 vem com capinha, tá? O Moto G14 não. E também no Redmi 12 vem uma película de plástico já aplicada na tela. E, gente, não esquece que o link dos dois smartphones vão estar na descrição do vídeo pra você conferir valores, etc. Hoje o valor deles estão bem próximos, mas vai na descrição do vídeo pra você conferir o valor que eles estão custando agora, nesse momento, quando você tá assistindo esse vídeo. E falando também sobre o processador deles, tá? O Moto G14 tem o processador Unisoc T616, tá? E o Redmi 12 tem o processador LG 88 da MediaTek, tá? Os dois processadores são bem parecidos aí na questão do desempenho, tá? Os dois são smartphones mais pra uso mais básico, tá? Mas você consegue jogar alguns jogos neles também. Vou mostrar aqui pra vocês no AnTuTu a pontuação deles. O Redmi 12 faz 278 mil pontos por aí. E o Moto G14, 289 mil pontos por aí. É bastante próximo aí à pontuação deles, tá? E no Call of Duty, por exemplo, eles vão rodar em qualidade gráfica média e taxa de quadros alta, tá? É nessa qualidade, mais ou menos, que vai rodar aí os jogos mais pesados nele. Então, você consegue jogar jogos neles também, sim, tá? Só não consegue jogar na maior qualidade possível, na maior qualidade que tem. Mas, como eu falei, os dois são pra um uso mais básico aí pro seu dia a dia. E agora, vamos falar sobre as câmeras deles, tá? O Redmi 12, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, tem três câmeras e o Moto G14 tem duas câmeras só, tá? O Redmi 12 tem uma câmera principal traseira de 50 megapixels. Tem também câmera ultrawide de 8 megapixels, macro de 2. E tem a sua câmera frontal aqui na frente de 8 megapixels, tá? Enquanto o Moto G14 tem uma câmera principal traseira de 50 megapixels também, tem câmera macro de 2 e frontal de 8 megapixels. Então, tem essa diferença aí entre eles, que o Redmi 12 tem a câmera ultrawide e o Moto G14 não tem a câmera ultrawide. Mas, é claro, que eu tirei as fotos de comparativo dessas câmeras deles, tá? Pra mostrar aí a diferença entre elas, etc. Então, eu vou deixar essas fotos passando pra vocês, tá? E eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Na minha opinião, os dois smartphones tiram fotos bem legais, tá? Pelo preço que eles estão custando atualmente. Eu acho que vale a pena as câmeras deles por esse preço. Mas, coloque aí nos comentários qual dos dois você achou melhor na questão de câmeras, na questão das fotos deles, tá? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, gente, qual dos dois você quer comprar? Você quer comprar o Moto G14 ou o Redmi 12? Qual dos dois você acha melhor pra você? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E não esquece também que o link dos dois smartphones vão estar na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!